I, I wanna go, oh, oh, oh Tá tudo preparado, partiu pra vaquejada Dança forró colado junto com a mulherada Diário não tenho não, só fama de pegador Puxa meu vaqueiro coubezero, estourou Chegou o fim de semana, partiu pra vaquejada Dança forró colado junto com a mulherada Diário não tenho não, só fama de pegador Puxa meu vaqueiro, roda e luxo I, I wanna go, oh, oh, oh All the way, I wanna go, oh, oh Olha meu parceiro até produções e aventuras Tá tudo preparado, partiu pra vaquejada Dança porra colado junto com a mulherada Dinheiro não tenho não, só fama de pegador Puxa meu vaqueiro, cupizeiro estourou Chegou fim de semana, partiu pra vaquejada Dança porra colado junto com a mulherada Dinheiro não tenho não, só fama de pegador Puxa meu vaqueiro Salomão Cardoso é um vivo Cabendo do normal, fr Cabendo do normal, fr Cabendo do normal, fr Spr Eu vou te falar